Era um garoto que como eu Amava os pintores e os jovens tons Cheiava o mundo sempre a cantar As coisas lindas na América Não era belo, mas mesmo assim Havia uma garota fina Contava a hell, que é Jimmy, too I know Lady Jane e o C.B. A garota fina, a liberdade Traz uma carta sem esperar Da sua guitarra nos separou Por achando o mundo da América Está com os corpos Está com os corpos Chamado, fui ao vetimão Obrigado, vetimão Era um garoto que como eu Amava os pintores e os jovens tons A garota fina, mas acabou Fazendo a guerra no vetimão Cadê os homens não usam mais Não andam pra caçura de cara e sim Um estudo que sempre dá A mesma nota Que não tem amigos Não tem amigos Não tem garotas Só gente morta Caindo ao chão A sampa e a lista Voltará Pois está morto no vetimão Está com os sons Está com os sons Que todo o coração Amar Faz duas verdades Sim Está com os sons Amém.